Oi gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje é dia da gente mexer nessa área externa, finalmente a gente tava dia já querendo mexer aqui, mas o tempo aqui no Rio não tá ajudando muito, tá? Tem chovido bastante e aí tem que estar o tempo firme pra poder mexer aqui, né? A gente não tem cobertura nessa parte, aí fica complicado, mas hoje tá nublado, mas não tá com cara que vai chover tão cedo, a gente vai aproveitar esse tempinho pra fazer algumas coisas aqui, o que dá pra fazer, é claro. Se você curte esse tipo de vídeo, já cola aqui com a gente, se inscreva no canal, deixa um like, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, então vamos começar logo a mexer nesse espaço aqui, porque eu tô doida pra ver, gente, como que vai ficar a prateleira maior aqui, eu acho que vai ficar muito top. Tchau, tchau. 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 aí eu fixo ali, já tá o buraquinho certo ali, aqui, ó, aí é só colocar aqui no lugarzinho, ó, tá vendo? E olha só, coloquei a... o suporte ali no meio, pra dar mais um apoio aqui, né, e agora eu comprei, fui lá no mesmo lugar e comprei esses ganchinhos aqui, ó, ó, pra fixar a plaquinha, aí eu vou colocar aqui. Como que ficou aqui o espaço agora, ó, com a prateleira maior? Ficou muito bom, consegui colocar praticamente todas as suculentas ali, mas eu já vou mostrar de perto pra vocês. A plaquinha ficou top também, eu resolvi pendurar ela com uma correntinha maiorzinha, vou mostrar ali, aqui, ó, ficou muito legal. E olha só como ela é bem maior, né, ficou muito bom aqui o suporte no meio, aqui embaixo, ó, eu deixei a rosa do deserto e essa suculenta aqui que tá com o vaso mais pesado, tá vendo? E aí eu fiquei com medo de colocar ali, porque ela tá bem mais pesada. E aqui ficou, esse cantinho ficou assim, acho que ficou bem, bem bonita, essa planta tá maravilhosa. É, teve gente pra, que falou pra tomar cuidado com a lagartinha, né, que anda nela, mas tá de boa, gente, não se preocupem. Por enquanto não apareceu nenhuma ainda. E aqui também, no condomínio, sempre passam, é, tipo um fumacê pra, negócio de dengue, essas coisas. E aí acaba que esse, é tipo um veneno, né, acaba matando bastante as pragas das plantas também, sabe? Então, no fim, aqui, nunca pelo menos vi lagarta aqui. É, coloquei as almofadinhas aqui. O banco ficou livre agora, ele tá aqui. É, ele tá manchado assim, mas ele já tava manchado. Pra quem não sabe, eu achei esse banco numa caçamba. Ignorem o barulho da cortadora de grama aqui do condomínio, gente. Aqui fora é bem complicado pra eu gravar, mas vamos lá. É, esse banco foi achado numa caçamba e ele, ele provavelmente já era usado pra colocar vaso em cima. E aí, por isso que ele tem essas manchas. Eu já lixei ele umas duas vezes. Agora ele tá com verniz. Ele tá bem envernizadinho. É, não sei se vocês conseguem ver. Mas ele tá com brilho, assim, ainda na madeira. E ele vai ficar sem nada em cima. O que eu pretendo fazer, até pra disfarçar essas manchas, é fazer um futonzinho pra colocar aqui, sabe? Eu já até tenho a espuma, mas eu vou ter que ir atrás de um tecido aqua block. Que é aquele tecido que pode ficar no tempo, sabe? E aí, pra mim, fica melhor. Não precisa ficar correndo pra lá e pra cá, pra... De repente, eventualmente, cair uma chuva e molhar tudo e eu perder o futon, né? É claro que eu não vou ficar deixando o futon aqui no tempo, né, gente? Eu sempre guardo, mas pode acontecer, né? E aí, o tecido de aqua block já é adequado pra área externa também. Então, vai ficar melhor. E aí, vai tampar essa parte e vai ficar bem legalzinho. Deixei bem embaixo da janela aqui do quarto, ó. Bem certinho. Eu queria ter colocado ali no meio, mas como tem o nosso varalzinho ali, e ele é super útil pra gente, aí eu vou deixar ele aqui embaixo da janela. E olhando daqui pra lá, olha só como preencheu mais a parede, né? Ó, ficou bem certinho ali entre as duas cadeiras. E eu gosto desse visual assim, né? Eu achei que ficou muito, muito bom. Aqui também, ó. Ficou bem clean, né? O espaço ficou bem gostoso aqui. Ainda falta também preencher aqui com as pedras. Vamos ver se esse mês a gente consegue comprar mais pedras, né? Que tem que ser aos poucos. E olha as plantas daqui de frente, como ficaram bonitas também, né? Estão bem maravilhosas. Eu estou numa missão nesse ano de 2024. Quando virou o ano de 2023 pra 2024, eu resolvi eliminar muita coisa aqui de casa que não estava mais em uso, que eu continuo guardando, achando que alguma hora eu vou usar. Porque a gente produz conteúdo aqui. Então, a gente tem uma rotatividade de produtos, de parceiros. E tem coisas que eu não uso mais e que ficam guardadas lá no armário. E que eu preciso eliminar, sabe? Comecei na semana passada a limpar o guarda-roupa lá do segundo quarto. Eu nem tenho mostrado pra vocês, gente. Porque tá uma bagunça enorme. Não tô conseguindo gravar por enquanto. Depois, quando tiver mais ou menos, aí eu começo a mostrar pra vocês. O que eu tô fazendo? Cada duas portas do armário, eu tiro tudo limpo. E aí, de vez de guardar tudo de novo como eu fazia, eu tô eliminando bastante coisa. Vocês acreditam que semana passada eu tirei quatro sacos de coisas que eu não usava mais? E a gente desapegou. Tem coisas que eu dou. Tem coisas que eu tô vendendo, né? Coisas que são boas ainda, que estão praticamente novas. E aí, esse dinheiro a gente usa pra comprar coisas que realmente a gente precisa, né? Eu já consegui fazer uma parte meia lá do armário. Ainda falta terminar a parte do meio pra depois vir pra ponta. Que é a parte mais crítica. A parte aqui da ponta do guarda-roupa, que fica próximo da porta. Porque essa parte, ele tem bastante coisas do palo também. Então, a gente tem que mexer com cuidado ali. Bastante equipamento eletrônico guardado ali. E a gente vai fazer isso. Terminar de fazer isso. Eu vou organizar o armário. E aí, sim, a gente vai começar a gravar um vídeo lá no quarto pra mostrar pra vocês. Também desapeguei de muita roupa. Eu e o Paulo fiz uma limpa lá no armário. Eu tinha feito isso no final do ano passado. Já falei pra vocês em alguns vlogs, né? Que todo final de ano eu faço isso. Mas tem coisas que a gente tem um certo apego emocional, né? E a gente acaba deixando guardado por lembrança ou por um apego, né? E coisas que a gente não usa mais. Também eliminei mais um pacote de roupa do Paulo. Mais um pacote de roupa minha. Que não servia mais. Que eu não uso mais. Que eu já estou em outro momento. Ou que guardava só por lembrança. Também estou instalando algumas coisas que precisam ser instaladas. Eliminando coisas que estão quebradas, sabe? Pra fazer circular mesmo aqui. Deixar mais leve o lar da gente, né? E é necessário a gente fazer isso. É um trabalhinho chato. Demorado. A gente está fazendo aos poucos. Porque a gente tem outras coisas pra fazer, né? Então, é um processo demorado. São coisas que só a gente pode resolver, né? Eu ainda vou mexer nessas gavetas aqui do rack da sala também. E daí eu pretendo mostrar algumas coisas pra vocês também. Vamos ver se eu consigo mostrar algumas coisas de organização. Não sou uma pessoa extremamente organizada, gente. Procuro tentar organizar o máximo que dá. Coisas assim dentro de armário, de gaveta. O guarda-roupa eu sou organizada. Sempre que eu vou... Que eu recolho as roupas, né? Eu... Que eu vou guardar. Eu já dou uma organizada pra manter o guarda-roupa sempre bonito, né? Visualmente e prático pra gente. Então, o guarda-roupa é uma coisa assim que, graças a Deus, eu sempre fui organizada. Mas gavetas, documentos, essas coisas, eu tenho uma certa dificuldade. Confesso pra vocês. Mas agora a gente precisa, sabe? Setorizar, organizar melhor essas coisas. Porque tem muita coisa muito antiga que a gente nem precisa mais. E coisas que são importantes a gente setorizar, né? Pra na hora que a gente precisa não ficar aquele tumulto todo pra achar. Pra quem assistiu aí o vídeo do tour da casa da Dani, quem não assistiu, vou deixar no card aqui no final desse vídeo pra você lá assistir, que tá imperdível. A Dani é uma inscrita aqui no canal, que eu fiz um tour na casa dela, né? Dividi em duas partes. Uma casa grande, né? E eu dividi em duas partes. E ela me presenteou com esse... Um dos presentes, né? Foi esse passarinho lindo aqui, ó. Que ela me presenteou. Esse passarinho é bem famosinho pra quem acompanha Instagram. Ele é bem famosinho por lá, ó. E aí eu vou colocar ele aqui num cantinho bem especial. Ele tava até instalado em outro lugar, mas eu achei que ele não tava tendo o devido destaque, sabe? E eu amei. Achei que tem tudo a ver aqui com o nosso... Com o nosso cantinho. Ela tem um igualzinho lá na casa dela, que eu achei bem legal. Um irmãozinho. E agora a gente vai colocar aqui, num espaço definitivo, que eu achei que vai ficar bem bonito. Eu vou instalar ele aqui nesse cantinho, que já tinha um buraquinho ali, que era onde tava o meu macramê. Já teve um quadro aqui também. Eu tinha tampado com umas corridas. Mas daí é só vir com um preguinho e furar de novo. Coloquei uma bucha bem pequenininha, tá, gente? Que daí ele vai ser colocado... O biquinho dele dentro da bucha. Não tem perigo de cair, não. Vai ficar bem legal aqui e ele vai ficar num lugar de destaque. Olha só. Foi colocado uma bucha bem pequenininha, fininha, né? E é só colocar o biquinho, colocar ali, ó. E ele fica assim, pendurado pelo biquinho. Olha que lindo. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Um vídeo aí simples, né? De alguns detalhes que a gente tá resolvendo por aqui. As coisas vão acontecendo aos poucos, né, gente? A gente tem uma vida muito corrida, agitada. Então, quando sobra um tempinho aqui e ali, a gente vai fazendo as coisas. A gente sai praticamente todos os dias de casa, né? A gente tem várias atividades aí durante o dia. Quem acompanha a gente aí sabe. Mas a gente sempre procura trazer um conteúdo bacana aqui pra vocês. Ideias econômicas, ideias baratas e fáceis pra decorar a casa de vocês. Assim como é aqui na nossa. Espero muito que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se curtiu e ainda não é inscrito no nosso canal, já te convida a se inscrever no nosso canal. Deixa o like, ative o sininho pra não perder nenhuma notificação. E deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Também pode deixar alguma sugestão de vídeo que vocês queiram ver por aqui. Aguardo vocês no próximo. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.